Inclua um áudio, hein? Ok, ele está incluído. Entra o tomate. Pois, empataram o jogo no último minuto. Mano, nós está bem no FPCB lá, hein? O cara atualizou a classificação lá, nós está bem pra caralho. Ih, nós está um... Proponho, de mar. GG? Ah... Ah, esse gramado. É o campo dos caras, mano. É o campo de forno, velho. E aí, meu diabo. Silva. Bora avançar, bora avançar. Ibrahimovic. A gente não ouviu não, Raul. Eu não ouvi não, cara. Também não ouvi não. Também não ouvi não. Vamos que tá, vamos que tá. Aviso o Henrique lá. Ficou uma duras, um barulho de bola na traga. O Vasco é um caso perdido no Brasileirão. O Vasco é um caso perdido no Brasileirão. Falou que sai do barulho. Eu vi, eu vi. Ei, ele é um pi... Hum, vai, foda. Vai. O cara quer saber de Flamengo, porra. O cara jogou no Gaia. Vai lá aprender com bandeira como é que você é presidente. Hoje eu tava no trabalho, eu lembrei do áudio do Denis. Tado sozinho. Foda. Vou ficar de olho aqui pra ficar sossegando. Opa, tá abrindo a cabeça. O que é, velho? Ei, 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 cara. Olha dois barrilhos aqui. Perdeu a posse de bola. Gira da boa foda. Foi mal. Não, mas foi muito foda. Tomou só os 20 joga. Aba, né? E agora? Ei. Boa, mo... Boa. 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 Torre. Boa. Sua cabeça não passa. Boa, Rafael, caralho. Vamos andar. Vamos andar. Ai, era de primeira que o cara virava. O que é que eu passo? O que é que eu passo? E aí, velho. E aí, velho. É viva, né, velho? E aí, o que é que a gente viu? O que é que eu, porra? O que é que eu sou boa? Hum, eu quero ensinar o mano aqui com o louco. O que é que eu sou boa? O que é que eu sou? O que é que eu sou? E a zaga corta Sem problema Nessa dividida a bola sobrou E vem bola na área Vem mais uma chance pra empatar o jogo Marcelo Nossa Achei que tinha soltado no meu pé VG link Oi Beleza Tem um rapaz Aquele rapaz lá que falou do amistoso Mandou aqui no grupo Você viu o script Perguntando do CNS Acho aquele um lá dos Renegados lá Que queria amistoso, né Então Todo mundo pronto Todo mundo pronto Segundo tempo em andamento Recuou lá pro goleiro E a torcida não gostou não Ótima leitura de jogo da defesa Ótima leitura de jogo da defesa Ótima leitura de jogo da defesa Ele tava marcado Ele tava marcado mas conseguiu o domínio E a jogada de jogo da defesa Tá não, tá não, tá não E agora goleirão Que belo chute Fui eu que dei Fui eu que dei Não fui eu que dei que posição não Foi sim Meu jogador Ele mudava pra tirar a bola Só que ao invés dele chutar Ele pediu pra chutar Passe lá Passe lá pro outro lado do campo Pra virar o jogo Nossa Eu não vi A hora que ele correu Eu meio torto Eu já cheguei chutando É a hora que eu vi ali A bola da cara do goleiro Eu nem vi quem tava passando lá Vou mandar nessa reta aqui Ô louco Caramba Eu não esqueci que era bote É Nossa Almeida 15 minutos jogados Faltam 30 Nossa Deixa eu voltar Opa Que isso Boneco maluco velho Tá lá no esquilo Não sei se tava não Mata todo mundo É É bote hein É bote Boa Alcádio Silva Chega na dividida Ibrahimovic Lukaku Robertson Boa tabelinha Ibrahimovic Alaba Silva Silva Devolveu rapidinho Entregou a bola pra defesa Eles perdem a bola Silva Almeida Lukaku O relógio Tá marcando 25 De jogo Faltam mais 20 minutos Corre não Corre não Aproxima Aproxima Equilíbrio E é exatamente O que a gente Tá vendo em campo Um jogo Muito equilibrado Não tem ninguém Superior em campo Boa Falta marcada Vamos ver se tem mais Alguma coisa Nossa que distante E não tem perdão Cartão amarelo pra ele Nossa Eles tocam a bola com paciência De deixar o time da casa Fazer cera Não A bola saiu Lateral marcado Dá uma raiva O time Tá tentando de tudo Pra tomar frente No placar Bom passe de cabeça Vai pintando uma boa jogada Por aqui Bom passe Vai pro bom Nossa Nossa Que hora É porque essa bola Veio pra mim Que pariu Valeu 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 Boa Imagina Nossa Se o Eric É então Valeu Tem hora que o passe Não sai Entendeu É acontece Aí deu a bola De graça Entramos Nos últimos minutos Quem vai se arriscar Mais em busca Do gol da vitória Saiu Pela lateral Lá na frente Calma Capricha Esse lateral Perdeu a bola Não sei como Mas ele ainda Tá de pé Que visão de jogo Troca de passes Pra tentar envolver O adversário Subi em cima do cara Não consegui Não consegui imprimir Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida E que chance Perdida A defesa interceptou A bola E que momento Podia ter decidido A partida Fica esperto no boot Que tá marcando Ali na ponta Até onde ele vai Com a bola Vamos ver o que vai acontecer Dividida e a bola Tá solta Erickson Que isso Puxou pelo rabo Ali Bolão E vem uma eternidade De acréscimo A torcida Se animou ainda mais Quando viu a plaquinha Dos acréscimos Eles acham que ainda Dá tempo de vencer E dá mesmo Não se foi mal Dani Boa Hein Caralho Nossa